Se você gastar todo o seu dinheiro em Viagra, vai acabar ficando duro. Olha aí, carroço. Não, tudo aqui é sem dinheiro. Eu sei, meu filho. Então mole que vem o cordão, parceiro. Deixa para lá, focinho de oveia. Focinho de oveia. Oi, de cururu, meu. Atenção, Niagada, agora eu não sei se eu ligo, licor, boa. Liga agora. Tá com o satanás. É, com quatro pedras na mão. Fumando uma quenda. Uns águas pela goela. Isso. É a febre do corno, é? Alô? Alô, é Rui? É. Tudo bom, Rui? É Marconi que está falando. Ô, Marconi. Ah, era só para dar um recado a você, Rui. Me diga uma coisa, só para eu saber. Catarina, é o que a sua? É minha filha. Ah, e você é casado com Creuza, né? É. Pronto. Rapaz, Rui, me diga uma coisa. E o menino aí, o que eu avesso falei até com ele, é Roberto. Roberto, ele é o que teu? Se foi aqui em minha casa, é meu filho. Ah, é porque eu estou perguntando assim, Rui, porque é um recado muito importante que eu tenho para dar. Eu tenho que ter certeza que é você mesmo. E o que é meu recado? Não, é um negócio particular. Você tem como pegar um papel e anotar? Ih, rapaz, está escarrando. Não está ruim o cartaz, né? Hein? Digo, o telefone está meio ruim. Está meio ruim, né? É, porque eu estou ansuado assim como se estivesse no banheiro, sabe? Agora um momentozinho. Tá bom. Mas vamos estar no banheiro mesmo, é que tu pode, né? A pessoa está cercando, falando com os outros. Diga. É o seguinte, Rui, meu nome é Marconi. Sei. Eu moro no centro. Uhum. Eu quero que você vá anotando aí, por favor, porque eu estou com uma dúvida muito grande. Uhum. Eu quero saber como é que você nasceu uma vez e faz um filho tão feio desse jeito. Rapaz, você não tem personalidade, não, seu filho de uma égua. Ô, povo feio. Por que você, por que você vem com uma conversa dessa, rapaz? Você não tem o que fazer, não? E para piorar, além de ser, eu só ainda é gago. Olha, você vai olhar sua mãe, o que está fazendo, seu filho da c... Porque eu não sou de brincadeira, não. Por que você é só assim, hein? Eu tenho de frio que sou fresco. E o povo aí é feio, viu? Rapaz, o que pariu, seu filho de uma rapaz? Ô, povo fraco de feição. Que o pariu, seu filho da c... Vocês estão chupando alemão, é? Sua mãe. E eu pensei que vocês estavam de máscara, é? Que o pariu, seu filho de uma égua. Vai ligar pra... Que o pariu, seu filho da c... As marinhas ainda são mais educadas. Vai tomar no c... Filha da c... Ô, povo horrível.